Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Olha o cara aqui no chão Caralho, não tinha visto não Boa Em cima aonde? Tem um cara vindo aqui Agora não precisa mais de long shot Tá tentado aí Você viu? Tanaka 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 tá matando mais Olha os caras entrando aqui Acabou a bala do Tanaka Acabou não Peguei um gunship Boa, mas é matador É louco Só vamos Tô quase entregando a mão aqui O que que eu vou fazer com essa bosta Mas tem quantos dias já que eu tô pegando esse negocinho Eu comecei foi ontem Braga ruim Cara, eu não vejo a hora de voltar a jogar o que o bosta Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Os malucos pegaram um lugar aqui que ficou foda E aí Esse aqui é bom também, dá pra pegar uns avanços aqui Obrigado Obrigado. Não tem ninguém pra me matar, amigo. Bebe aí. Eu peguei double kill aqui uma vez. Easy, easy. Vem aqui, vem aqui. Aqui, ó. Vai ficar atrás dessa porta aqui, ó. Uhul. Vem aqui. Vem! Soltar um Wavy nesses malucos. Tem mais um aqui. Ou não? Uhul. Mais alguém Caraca, os malucos estão sofrendo na minha mão, véi Ih, eu não sabia, mano Tem uma galera aí Eu vou matar os caras mais pra cima Nossa, os caras estavam juntos mesmo Uhul Isso chama-se Molotov do destino Rapaz, a falzinha tá comendo solta, mano Opa, aqui não Os caras, os caras doentes demais, véi Esse cara vai morrer num pixelzinho lindo, ó Quizão, nervoso Mano, nossa, aqui é muito forte Aí, ó Esse mapa é ótimo Ó, virou spawns, cara Essa dava, véi Uhul Nas costas, mano Ó Que fala português, viado Porra, hitmark de fall, véi Cê é nova Toma Toma Aí, ó Aí, ó Aí, ó Olha só Pegamos aqui a fall gold Esse vídeo Esse vídeo Eu fiz ele de um formato Um pouquinho diferente Eu não vou trazer as outras armas assim Vai ser só a fall mesmo Talvez se tiver alguma outra arma Que eu pegue Muita jogada massa Tipo, AK-47 Sei lá Aí eu traga Desse naipe aí, né Mas assim Normalmente Eu não gravo tanto assim Quando eu tô jogando Porque Sei lá Não sai tanta coisa massa Eu pego muita partida boa Muita partida de 60 kills Teve uma agora que eu fiz 70, mano Nossa, foi uma delícia Mas No geral Eu não costumo gravar, não Mas, gente Cara, olha isso aqui Lindo, viu Eu achei Muito bonita Muito bonita Extremamente bonita Os detalhes Não tão Os detalhes pretos Não tão muito Exagerados, né Igual em algumas outras armas Então, sei lá Curti pra caramba Essa fall E, cara Eu vou trazer uns vídeos aí De Highlights Vai ser em breve Não vai ser por agora Eu vou terminar primeiro De fazer as camuflagens E aí eu vou trazer Uns highlights Eu tenho muito highlight Muito highlight Highlight com várias Todas as armas do jogo Praticamente Eu tenho alguma coisa Ou outra pra mostrar Entendeu E aí eu vou trazer Esses highlights Aqui no canal Então Aguardem Tá Eu sei Tá chato Pegar só camuflagem Não sei o que Cadê as gameplay Fodona Não sei o que Pois é Eu sei Calma Vai vindo Então É isso aí Esse era o vídeo de hoje Era só pra mostrar Camuflagem mesmo Mostrar esse Esse grind Da camuflagem Eu tô terminando já Já peguei Três assaltos Falta só O resto das assaltos Cinco assaltos E as Bazucas As bazucas vão demorar Um pouquinho ainda Eu não sei Como é que vai ser A progressão delas Porque tá muito Tocanceira Algumas challenges Da bazuca Inclusive Eu acho que tem challenge Que tá Mais difícil Que o escudo Pra vocês terem noção Por exemplo A challenge De Matar Que o strict terrestre Cada bazuca São 75 Que o strict terrestre E ninguém usa Esse negócio É tipo O Wilson Sentry Gun Essas paradas Assim Então eu imagino Que isso aqui Vai dar um trabalho Mas Vira e mexe Vai dar pra completar De qualquer forma Não tem como terminar Todas as challenges Porque tá bugado Tem algumas camuflagens Que tão bugadas Pra mim Bugou A A Magnum Algumas pessoas Bugou a bazuca Eu não sei Se a minha bazuca Vai bugar ou não Mas de qualquer forma Tem uma galerinha aí Esperando eles arrumarem Pra poder pegar A damasco Por isso que ninguém pegou ainda Tem uns caras Que já tão Tipo Faltando uma camuflagem Só Só que tá bugada E aí Não tem o que fazer Mas então Olha só Um doublezinho De leve Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Se você gostou dessa camuflagem Comenta aí pra mim E é nóis Valeu Falou E fui